Filmes para assistir com o mozão, filmes para assistir com o crush, com o amor da sua vida, ou simplesmente aquela pessoa que você acabou de conhecer e você não quer nada além do que chamar para ver Netflix em casa. Meu nome é Tony Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você está aqui pela primeira vez, deixe seu like, deixe um comentário e se gostar do vídeo, ao final dele, por que não, se inscreva no canal e ajude a gente a alcançar a marca de 7 mil inscritos. Eu nunca alcancei esse número e para chegar nesse número depende de você, da sua ajuda, então faz o iConnect aqui com o tiozão, o tiozão não, eu sou cringe, cringe é meio tio também, mas enfim. Faz isso aí para mim e me ajuda a chegar nos 7 mil inscritos. Hoje eu separei aqui 4 dicas, estão anotadas aqui na colinha, vou pegar a colinha. 4 dicas para falar de filmes românticos, filmes para você assistir muito bem acompanhado. Primeiro filme que eu vou falar, acabou de aparecer uma mensagem aqui, gente, no Cinema de Boteco, que a gente faz vídeo como se fosse ao vivo, então se acontece alguma coisa, é meio que fudeu, entendeu? Vai ficar isso aí, espero que não tenha estragado o vídeo, mas vamos lá. A dica que eu tenho, número 1, Questão de Tempo, um filme do Richard Curtis. Eu sempre indico esse filme aqui, e por que eu sempre indico esse filme? Não é só porque ele é incrível, maravilhoso, divertido, engraçado e emocionante. Não, é porque ele realmente, de fato, é uma das melhores coisas que a década passada produziu. A gente tem o Richard Curtis, que é um diretor muito sensível, sabe contar histórias de amor como poucos, e ele coloca ficção científica, é um filme lindo, se você não viu ainda, se você está afim de derreter aquela pessoa especial, pode ir sem medo, questão de tempo, vai funcionar, te garanto. E de quebra, vocês vão compartilhar risadas e lágrimas, porque é um filme que emociona bastante. Ainda na Netflix, falando aqui agora, de um filme de 1999, um lugar chamado Notting Hill. A gente tem o Hugh Grant, a gente tem a Julia Roberts, e uma história de amor improvável. Afinal, o amor é improvável. Basicamente, a gente tem esse cara, que é dono de uma loja de livros, uma livraria, né, também é conhecida assim, que recebe a visita dessa atriz maravilhosa, que chega lá pra simplesmente descansar, e eles acabam criando uma conexão inusitada, e se relacionando, eles criam um relacionamento. É fantástico, sabe? É outra coisa daquela que você senta, assiste, e você simplesmente vê, o filme já foi, sabe? É um filme fácil de assistir, é um filme gostoso de assistir, e igualmente engraçado. É aquele momento, né, de ruptura, e que é um pouco clichê, mas não incomoda e funciona muito bem. Terceira dica que eu tenho aqui pra dar pra você, é um filme um pouco mais picante, e eu vou ser muito sincero, eu não sou tão fã desse filme assim, mas eu pensei, caraca, eu não indiquei nenhum filme com sacanagem, né? Então, eu ia indicar essa porra desse filme, não vou indicar essa merda não, porque esse filme é ruim, não vou indicar essa bosta não. Vou indicar um outro que é pior? Não, não é pior, né? Mas ele tem um pouco mais de sacanagem, eu acho que pode ser divertido, né? Eu ia falar do 365 dias, mas ele é um filme tão problemático, que eu acho melhor a gente pular. Sabe, se você quer cenas picantes, beleza, você vai ter as cenas picantes, mas num contexto bem complicado, sabe? Bem difícil aceitar, bem difícil defender, então não vamos por esse caminho, vamos falar então do filhote dele, que é o 50 Tons de Cinza. Cara, o 50 Tons de Cinza, vamos lá. O livro é uma... Difícil falar, né? O livro é tenso, vai? E tenso no sentido de conseguir chegar até o final, porque é um livro que fala de sexo, e palavras que você usa geralmente no sexo, não tem no livro, sabe? Então é esquisito, né, nesse ponto. Mas também é algo que nasceu de uma fanfic do Crepúsculo, a gente não poderia esperar coisas diferentes. No entanto, a adaptação para o cinema, ela conseguiu uma coisa inesperada, que é simplesmente ser divertido. É um filme bobo, despretensioso, que, cara, eu assisti, e vou ser muito sincero, eu me diverti em horrores, sabe? Não é como, nossa, esse filme me deixou com tesão, um Dakota Johnson, um menino que eu não sei o nome, não, não é isso. É, ele simplesmente é um filme picante, é tipo, como se fosse a revista Capricho, sabe? Um pouco avançada, saca? É isso, acho que é por aí. Então esse primeiro filme, ele funciona. As continuações não, as continuações são detestáveis, né, vamos pular isso, mas o primeiro é muito divertido e, né, naquele momento ali, é, vamos ver o Netflix aqui em casa, você pode se dar bem. Enfim, a última dica que eu vou dar é um longa com o Vince Val e a Jennifer Aniston. Esse filme, se eu não me engano, é de 2004, 2005, sei lá, 2006, não sei, né? Três palpites. Devo ter acertado algum. É o Separados pelo Casamento. É uma comédia romântica deliciosa. A gente senta, se envolve, porque é fácil criar identificação com os personagens. Eu acabei de reparar que a luz estava apagada, aí fica difícil, né, fazer um vídeo legal. A gente cria identificação com os personagens, com a história, né, que mostra um cara muito fechado em si e que acaba entrando em conflito com a esposa. Eles acabam se divorciando, mas nenhum dos dois quer abrir mão do apartamento. Então, é uma parada bem engraçada que rola e também de várias descobertas que esse casal vai passando. Essas são as quatro dicas que eu tinha pra dar pra você. E se você tiver aí uma dica pra deixar nos comentários, já deixa essa dica, porque é nos comentários que a magia acontece, entendeu? As pessoas deixam nos comentários algumas dicas e a gente acaba descobrindo, conhecendo outros filmes. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal e voltaremos em breve com mais um vídeo. Tchau, tchau. E vá ver filmes picantes, porque... Hum... Tchau, tchau.